O que é o amor vai além da minha compreensão Para uns é chave e pra outros foi prisão O que é o amor será desapego ou possessão Altruísmo em nós ou apenas auto-adoração Face de narciso por capricho se espelhou Mas se ela me olha assim é lindo Ali eu sei quem sou E o que é o amor é platônico ou será real Sonhos de mulher ou pecado original E o que é o amor penso que só ele pode unir Tudo em suas mãos toda a atualidade em si São tantas verdades convergindo ao seu redor Não existe a espada sem a libra O espinho sem a flor E o que é o amor é platônico ou será real E o amor é gratuito 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 E o que é o amor, vai além da minha compreensão Para uns é chave, e pra outros foi prisão E o que é o amor, vai além da imaginação Para uns é dor, para muitos duvens nas ruas É melhor não olhar aqui depois Esse aqui é o amor E o amor, vai além da minha compreensão 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 E o amor, vai além da minha compreensão